Hoje a banda louca, puta gata, vem, 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 como o bondão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, 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 louca pra sentar na minha vara Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje é paredão e rapariga no teu corpo a doze senta pra se deixar safadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje é paredão e rapariga no teu corpo a doze senta pra se deixar safadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje a banda louca, puta gata, vem, 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 como o bondão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, 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 louca pra sentar na minha vara Essa bota o copo da gota, vem, 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 como o bondão ela dispara Hoje ela tá descontrolada, vem, 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 louca pra sentar na minha vara MC tem aí, tamo junto papá É o meuzinho pra bater no paredo Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje é paredão e rapariga no teu corpo a doze senta pra se deixar safadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje é paredão e rapariga no teu corpo a doze senta pra se deixar safadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente, eu sei que tu gosta quando tá com baleia na mente Hoje ela tá descontrolada, vem, 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 louca pra sentar na minha vara Hoje ela tá descontrolada, vem, 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 louca pra sentar na minha vara É o meuzinho pra bater no paredão Anderson Cantor e Luganzinho pra vocês Anderson Cantor e Luganzinho